Estamos a receber um pouco por todo o mundo celebrações da video-obra do Azagaia. Recebemos recentemente recebemos recentemente imagens vindas da Guiné-Bissau. Imagina Guiné-Bissau com muitas dificuldades, com muita fome, muita miséria. E a população está lá a fazer um mural. Um mural bonito, igual àquele feito para o presidente Samora Moisés Machado. Um mural bonito, igual àquele feito pelo nosso povo, para o presidente Samora Moisés Machado. É feito para o Azagaia. Este jovem Azagaia que dedicou a sua vida pela causa do nosso povo. É reconhecido lá fora. É reconhecido lá fora. Aqui dentro, aqui o humilharam. Mas lá fora é reconhecido. Aqui dentro não permitem-se fazer marcha para celebrar a sua video-obra. Lá fora é eternizado. É legendarizado. É eternizado através de murais iguais àqueles feitos para Samora Moisés Machado. É isto que nós estamos aqui a celebrar. É isto que nós estamos a ver um pouco por todo o mundo. E há inclusivamente bancadas parlamentares no mundo da lusofonia. Bancadas parlamentares que celebram a video-obra do Azagaia em sede de instituições democráticas. em sede de instituições democráticas. É isso que queremos aqui, meus caros. É isso que queremos aqui, mais uma vez, celebrar. Celebrar, lembrar a todos. Celebrar a vida e a obra, o legado do Azagaia. O legado do Azagaia é nada mais, nada menos do que exaltar a causa do nosso povo. É a causa do nosso povo. Azagaia cantava o sofrimento do povo. Cantava a tristeza que o povo tinha por não ter água. Não ter água simplesmente porque os dirigentes esses, os dirigentes esses, tiram até o básico através de corrupção. Tiram até o básico para a população, para enriquecimento ilícito. E depois mandam dinheiro para Dubai, mandam dinheiro para os Emiratos Árabes, mandam dinheiro para a Rábia Saudita. É lá onde o dinheiro de moçambicanos fica perdido. Enquanto a população aqui não tem simplesmente água. Porque os dirigentes esses não deixam água chegar à população. E deixar o povo celebrar o Azagaia é deixar o povo chorar o seu herói perecido. negar isto é como negar o curso da água. A água não há de voltar. A água vai encontrar um outro caminho para continuar a celebração. Celebrar Azagaia é também construir Moçambique. Celebrar Azagaia é também construir Moçambique. Por isso vão os nossos agradecimentos calorosos. Os agradecimentos calorosos aos nossos amigos da Guiné-Bissau. Nossos amigos de Angola. e um pouco por todo o mundo para além desta lusofonia extensíssima que tem estado a celebrar Azagaia. Dizer obrigado. Obrigado por esse reconhecimento e essa eternização.